O José trabalhou muito. O José preparou a lição. O José chegou. O José levantou. Eu tomei café. Eu estudei duas horas. Nós almoçamos. Nós evitamos o tráfego. Eles falaram bem de você. Número 10. Eles praticaram. Practice 14. Ask if José has eaten lunch yet. O José já almoçou. Ask if José has eaten dinner yet. O José já jantou. Ask if Maria has gotten up yet. A Maria já levantou. Ask if he has spoken yet. Ele já falou. Ask if they have had coffee yet. Ask if they have ever lived yet. Ask if they have ever lived there. Ask if they have ever lived there. Ask me if I have studied yet. Ask if they have studied yet. Practice 15. O Paulo já falou? Ainda não, mas ele vai falar agora. O Paulo já jantou? Ainda não, mas ele vai jantar agora. A Maria já levantou? Ainda não, mas ela vai levantar agora. Você já estudou? Ainda não, mas eu vou estudar agora. Você já praticou? Ainda não, mas eu vou praticar agora. Eles já prepararam? Ainda não, mas eles vão preparar agora. Eles já almoçaram? Ainda não, mas eles vão almoçar agora. A Maria já chegou? Ainda não, mas ela vai chegar agora. Practice 16. Os senhores já estudaram? Já. Estudamos ontem à noite. Os senhores já praticaram? Já. Praticamos ontem à noite. Os senhores já falaram? Já. Falamos ontem à noite. Os senhores já prepararam? Já. Preparamos ontem à noite. Os senhores já chegaram? Já. Chegamos ontem à noite. Os senhores já trabalharam? Já. Trabalhamos ontem à noite. Já.